Pretendemos exercer um mandato voltado para os interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro. A expectativa é muito boa. Desejar sucesso ao governador, Cláudio Castro, bem como seu vice, todos os demais colegas. Eu tenho plena convicção de que gozaremos de um bom tempo aqui no Estado do Rio de Janeiro com essa harmonia Assembleia Legislativa e o Governo do Estado.